Bom dia, irmãos! Hoje teremos a lição 3 de nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor já me ensinou através desse estudo e abençoa, Senhor, para que eu possa compartilhar aos Teus filhos e os meus irmãos. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título de nossa lição é Deus é Onipotente, é baseado no 2º Livro de Samuel, capítulo 22. É interessante comentarmos que exatamente esse capítulo do Livro de Samuel, ele é idêntico ao Salmo 18, que foi escrito por Davi. Então, a onipotência, ela é um dos atributos de Deus. E afinal, o que significa atributo? Deus possui muitos atributos. E um deles é exatamente a onipotência. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, afirma a palavra de Deus que Ele é todo poderoso. A propósito, esse prefixo que existe na palavra onipotente, esse prefixozinho, oni, Ele é de origem latina e significa totalmente, exprime a noção de tudo. Quando esse prefixo está na frente de uma palavra, significa que ela é o máximo em sua essência. Por isso, Deus é onipotente. Não só onipotente, mas também onisciente, onipresente. Realmente, nosso Deus, Ele é completo em todos os seus atributos. E é exatamente o Espírito Santo de Deus que nos revela quão grande é o nosso Deus e que a sua natureza é abençoadora. Afinal, é impossível nos relacionarmos com quem não conhecemos. Então, é muito bom conhecermos os atributos de Deus. Pelo menos, os que Ele permite que sejam compartilhados conosco. Aqui, em nossa lição, nós temos um tema assim. Louvor ao Deus Todo-Poderoso, que nos livra. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 22, de 1 a 6. Lerei os primeiros versículos. A evidência do poder de Deus destaca-se nos grandes livramentos que Ele dá aos seus no dia a dia. Davi compõe esse salmo com a alma repleta de louvor e de gratidão pelos livramentos que o Senhor lhe fizera quando ele vivia momentos de muita tensão, pois estava sob ataque de poderosos reis e generais. Conforme podemos ler em Samuel, capítulo 22, logo no início, fala-nos a palavra de Deus. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl e disse O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência, Tu me salvas. Davi atravessava grandes tribulações. O contexto em que são escritas essas palavras aqui nesse salmo e também relatadas aqui em 2º Livro de Samuel nos fala que Davi passava também por muitos perigos, guerras, perseguições e também muitas angústias. Ele era um homem muito corajoso, sempre lutou como um bom guerreiro, mas descuidou do seu bem mais precioso, a sua família. E esse descuido trouxe consequências trágicas que perduraram por toda a sua vida. Mas mesmo diante de tantas tribulações, Davi tinha um coração temente a Deus e nos deixou a grande lição de se arrepender e se derramar diante de Deus, como vemos no Salmo 51, que diz Em seguida, nós vemos que Deus, o Todo-Poderoso, ele se move pela angústia e clamor dos seus. Esse relato está no 2º Livro de Samuel, a partir do versículo 7. Nesse contexto, houve uma fome de 3 anos consecutivos em Israel. Além disso, as batalhas continuavam conforme o Livro de Samuel, no capítulo anterior, isto é, no capítulo 21, versículos 15 e 16, que eu lerei para vocês. É interessante que, realmente, essas lutas, nas quais Davi estava envolvido, elas eram extremamente cansativas. E, mais interessante ainda, que no meio desse povo dos filisteus, haviam homens, que a Bíblia nos diz, que eram descendentes de gigantes. Ela faz menção a um homem, de uma forma muito estranha, que ele tinha 6 dedos em cada mão e também 6 dedos nos pés. Ele tinha um total de 24 dedos. Era um homem de estatura muito alta e era esse tipo de gente que, exatamente, estava na batalha nas quais Davi se envolvia. Por isso, chegou o momento que, realmente, Davi ficou cansado, quase foi morto e foi salvo por um dos seus soldados. Este histórico justifica o clamor de Davi em 2 Samuel 22, versículo 7, quando ele diz, no meio de uma dessas batalhas, Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus e ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Irmãos, e assim como Davi clamou a Deus e foi ouvido, o Senhor também ouve o nosso clamor. Agora nós temos aqui um tópico que nos diz, o Todo-Poderoso socorre os seus por sua graça. Nos versículos de 15 a 18, Davi descreve a maneira magnífica do livramento do Senhor. Mesmo não se sentindo merecedor ou digno do cuidado do Onipotente, ele reconhece a bondade do próprio Deus em tomar a iniciativa ao seu socorro. Então Davi explica o motivo de Deus o ter socorrido no seguinte texto, Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Isso está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 20. A palavra-chave no mover de Deus é agradou, que no original em hebraico tem um forte significado do amor e da justiça que movem o coração de Deus para socorrer os seus filhos. Então, que maravilha! O Senhor, apesar de tudo, ele se agradou da oração de Davi e o atendeu e o livrou. Agora, um outro tópico nos diz, O Todo-Poderoso recompensa os seus. Está dos versículos 21 ao 27. Aqui, Davi cita o versículo 21 que diz, Retribui-me, o Senhor, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Observamos que Davi não está se gloriando por ter recebido vitórias pelo mérito de suas próprias mãos, mas sim de sua alegria de testemunhar sua fidelidade diante de Deus através de suas mãos. Até porque, no Salmo 147, versículos 10 e 11, ele declara que E nos versículos seguintes, a partir do verso 22, Davi declara pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Davi ensina que Deus se alegra sim e nos recompensa. E ele enumera oito itens que eu vou ler para vocês. Primeiro, pela prática da justiça. Vou citar um versículo base. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Segundo, pela pureza de nossas mãos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Terceiro, por agir no caminho do Senhor. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1. Quarto, quarto item. Por viver na presença de Deus. Não me lances fora da tua presença e não te retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Quinto, por ter os mandamentos diante de si. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 1. Sexto, por sermos irrepreensíveis. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Sétimo, por guardar-se da iniquidade. A palavra iniquidade é um pecado que não produz mais sentimento de culpa. A pessoa peca deliberadamente. Isso é iniquidade. Versículo, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmos 66, 18. E, finalmente, pela pureza dos olhos. Os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus 6, 22. A candeia era algo que eles usavam para iluminar a casa naquela época. E, logo, o corpo aponta para o físico ou natural. Mas, os olhos representam a janela da alma. Agora, nós temos o tópico. O Todo-Poderoso nos capacita a lutar e vencer. Está a partir do versículo 28. O Senhor é como os humildes. Ele está presente junto àqueles que têm a capacidade de reconhecer suas limitações, fraquezas e fragilidades. Como é feliz o homem que percebe sua pequenez e insuficiência, que procura depender tão somente do Senhor, conforme os versos 28 e 29. E aqui podemos ler. Tu salvas o povo humilde, mas com lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas trevas. Isso está em Samuel, segundo livro, capítulo 22, versículos 28 e 29. Que maravilha! Tu salvas o povo humilde. E Deus também nos capacita a sermos rápidos, como a gazela ou a corça. É interessante que a gazela, assim como também a corça, elas são animais esguios, de pernas longas, e elas têm a capacidade de correr até 80 km por hora, enquanto o homem chega no máximo a 45 km, como vemos nos versos 33 e 35. E ele deu a meus pés a ligeireza das corsas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. As batalhas são vencidas não pela força dos guerreiros, mas por quem comanda e capacita, que é o nosso Senhor Deus. A maior força da vitória não está na força do braço, mas está no poder de Deus e em sua dependência. O Todo-Poderoso, ele é cheio de graça. O nosso Deus, ele é gracioso. Já está nos versículos 44 a 51. Muitas aflições e problemas que enfrentamos naisem dentro da família. Sabemos bem disso. E são as mais difíceis aflições. Com Davi não foi diferente. Ele, apesar de ser grande guerreiro, temente a Deus, mas ele se descuidou do seu bem maior, a sua família, a ponto de ter um casamento obtido por adultério, incesto entre irmãos dentro de sua própria casa e perseguição pelo seu próprio filho, que queria matá-lo. Esse fim foi muito triste, pois quem acabou sendo morto foi seu filho Absalão, por um de seus comandantes. E Davi chorou muito. Ele falava, Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido por ti? Esse fato está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Mas apesar de todas essas coisas, Deus foi gracioso com Davi, pois ele é fiel e justo quando o buscamos de todo o coração. E Davi nos deixa a lição de derramar o seu coração e fazer muito bem isso. Conclusão. Davi conclui este poema cantando louvores a Deus por seu amor incondicional. O capítulo que hoje estudamos, do segundo livro de Samuel, que é o capítulo 22, ele espelha o Salmo 18, que foi escrito por Davi. Vale a pena comparar esses dois capítulos que se completam. Finalmente, no final do capítulo, Davi expressa sua gratidão através dos últimos versículos, que é o versículo 50 e 51, que nos diz Que Deus nos abençoe, pois está escrito no Salmo 145. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Graças a Deus por isso. Até breve e obrigada.